Música Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E hoje galera, eu estou aqui para mais um vídeo de Hardcore Clans E é o seguinte galera, hoje eu tenho notícias ruins Mas que são notícias que podem vir para o bem, mas eu também vou fazer muitas coisas muito legais, beleza? Seguinte pessoal, o meu clã foi destruído, sim, o meu clã foi destruído, o meu nexus foi destruído E eu já criei outro clã, agora somos os legais segundos, isso, somos os legais segundos Não me pergunte porque eu coloquei esse nome, mas eu acho que ficou algo legal E estamos aqui com o Recomeçando o Clã Inclusive falando do clã, a gente tem dois novos membros que... Esse aqui é o Free Day, o Free Day já é velho Temos o Fire Monstruoso e também temos o Preteli Sim, são dois novos membros aqui do clã O Preteli ajudava bastante nos comentários O Fire Monstruoso é um cara de experiência que eu decidi estar trazendo aqui para o time E eu espero que essas duas figuras ajudem bastante aqui no servidor, são bem úteis Se eu convidei eles, é porque eu tenho certeza que eles vão fazer um ótimo trabalho Mas seguinte pessoal, hoje, como eu já disse, meu clã foi destruído E por enquanto a gente não vai fazer nexus, o planejamento agora mudou Nós ficaremos sem fazer nexus por um bom tempo, assim, até a gente ficar bem forte Quando a gente ficar muito, mas muito forte, nós vamos fazer o nosso nexus Deixa eu ver o que eu tenho aqui para mostrar Ó, bem, inicialmente aqui a gente tem a nossa base provisória, né? Que tem aqui um mob spawner, que é muito bom para pegar XP, ó Aqui a gente fica aqui e pega XP, foi assim que eu consegui esses 32 que eu tenho aqui E o que eu vou fazer hoje, galera? Olha, eu tenho aqui 3 picaretas, né? 4, na verdade E tem o Livino também Essa picareta aqui tem, tem, tipo, ela é boa Ela tem eficiência 4, Fortuny 3, um Breaking, só que ela está quebrando A bigorna está bugada, então eu não consigo consertar ela com os diamantes que eu tenho Eu tenho essa daqui de Silt-Tuck, que é muito boa, ela tem eficiência 3 Então eu vou tentar pegar esse livro de eficiência 3 e colocar aqui para ficar uma picareta de Silt-Tuck com eficiência 4 E essa daqui de um Breaking 3, eu queria colocar uma eficiência nela Então, para isso, eu vou ter que encantar essa picareta aqui de Dima e pegar eficiência nela, né? Então vamos lá Tô com 30 XP, vamos ver se a gente consegue pegar aqui Ai, calma aí, bugou Vamos ver se a gente consegue pegar aqui eficiência Eficiência e Fortuna Só que eu acho que por ter Fortuna, vai meio que bugar a picareta, né? Eu não sei, eficiência, Fortuna, um Breaking, não sei Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Eu tenho quase certeza que vai bugar, né? No caso, tudo bem que eu precisaria de 18 XP Não, mas não dá, por quê? Por que não dá? Um Breaking, Fortuna, por que eu não consigo fazer, mano? Tá, na verdade eu consigo, só que iria custar 18 XP O que é bastante, né? Deixa eu ver quanto custa aqui É, isso aqui custa só 4 Se eu ficar aqui um pouquinho Deixa eu pegar um pouquinho aqui de XP, mano Ó, vou pegar aqui um pouquinho de XP E aí eu acho que eu consigo, né? Deixa eu pedir aqui pro Free Day Free Day Deixa um pouco de XP pra mim Vamos ver aqui se ele deixa Aí, 4 tá bom já, 4 tá bom Vamos ver se a gente consegue passar, pelo menos E fazer um Eficiência 4, né? Eu não sei Eu acho que não vai dar, não Não sei porque eu sinto que não vai dar Mas a gente tenta, né? Qual eu quero fazer mesmo? Eficiência 3 Essa daqui Vamos ver Essa daqui que tem Eficiência 3 Essa mesmo, vai Eficiência 4 Acho que não vai funcionar, ó O livro bug Eu não sei porque eu não consigo fazer Eficiência 4, mano Ó, eu não sei É um bug, algum bug do servidor Talvez Se eu fazer 1.7 Eu consiga Eu não sei É algum tipo de bug do servidor Mas eu vou fazer aqui depois Alguma coisa aqui, né? Deixa eu colocar no meu Ender Não Ender Chest Uma hora a gente consegue, pessoal Uma hora a gente consegue Bem O que eu tenho de novidade aqui pra vocês Eu acho que vocês repararam Que eu tenho bastante mob spawner, né? Eu tenho bastante mob spawner Ganhei muitos presentes aqui do pessoal do clã E muitos também Eu fui atrás Mas seguinte Eu quero mostrar pra vocês Uma base que eu achei Deixa eu dar barra home aqui Deixa eu ver minhas homes Barra home list Eu preciso ver o nome Da home que eu coloquei, né? É inimigo Não sei Barra home E inimigo 1 Eu acho que é essa aqui Que eu coloquei É essa mesma Ai, tem um zumbizão aqui Tá Eu achei essa home aqui Como A gente vai me perguntar Como você achou essa home? Não, essa base Eu tava minerando Exatamente aqui, ó Deixa eu pegar aqui uma picareta Ender chest Beleza Eu tava basicamente Mineirando aqui É aqui, ó Isso, eu tava minerando em Oh, meu Deus do céu Eu tava minerando em linha reta E aí eu Vi obsidian, né? Eu quebrei E eu achei essa home aqui, mano Essa base, né? E a base não Tem coisa, mano A base tem coisa Além de ter essa mesa de enxante Que eu vou levar pra casa Eu não vou deixar o cara com nada Eu vou levar essa bigorna também Vou ficar com esses itens Eu não vou deixar o cara com nada Eu vou ser um cara bem egoísta Ele tem itens, ó Aqui dentro Vamos ver o que esse maluco tem Oh, meu Deus do céu Tem quase um fujima Tem maçã dourada Nossa, isso é bom Tem esse baú de água Eu vou... Eu não sei o que eu vou pegar Esse baú de água, né? Mas vamos ficar Deixa eu ver o que mais tem aqui Vou pegar esses redstones Porque dá pra vender Essas redstones, né? Então são itens interessantes Aqui que a gente pode estar utilizando É... E acho que desse baú Só isso mesmo que me interessa Deixa eu ver nesse segundo baú aqui O baú sobre o termo lagado Uma picareta de eficiência 3 Um capacete Na verdade, eu vou até ficar fujima Já aqui, ó Porque pelo menos agora A gente tá fujima Tá, muito obrigado aí Você que me cedeu Eu vou inclusive deixar uma plaquinha Depois ali pra ele Hum, batata A comida é sempre bom Picareta também é muito bom Pedra lisa É muito bom Pra um projeto que eu tô fazendo O que mais eu tenho aqui? É, eu acho que... É, eu vou pegar esses baldes aqui Esses baldes aqui é interessante E... Não, mais baldes aqui Tá Daqui eu acho que é só isso mesmo Daqui eu acho que não preciso de mais nada não Deixa eu ver aqui nesse... Opa Isso aqui é interessante O machado Eita preula Que coisa maravilhosa Deixa eu fazer um negócio antes Deixa eu dar barra loja Aí eu pego aqui os minérios, ó E vendo essas redstones Calma Boa Vendemos a redstone Porque eu preciso de dinheiro, né? Vocês podem ver ali que eu tô bem pobre Inclusive a gente conseguiu aqui Mais de um pack de Dima Deixa eu pegar esse stick aqui Vocês vão ver porque eu vou utilizar esse stickzinho Aqui nesse baú Pedra pra caramba, né? Esse cara... Esse cara... Esse cara... Eu não gosto... Gosta de pedra, né? E nesse último baú aqui Nada Deixa eu olhar aqui nessas forneiras Pra ver se tem alguma coisa E minha FPS tá travando Por que minha FPS tá travando? Pode parar de travar a FPS Ouro Interessante Aqui nada Aqui nada Opa Aqui nada Tá Aqui nada Tem uns carvões ali Tá Mas tá bom Vocês podem ver aqui que o cara se ferrou comigo Deixa eu pegar meu ender chest E o FPS tá travando, mano Eu odeio quando o FPS começa a travar Tá Acho que melhorou agora um pouco a situação Vou pegar aqui com o meu machado Todas essas stands aqui E eu vou deixar uma plaquinha pro dono aqui do clã Eu vou falar Será que ele tem madeira aqui? Ele deve ter madeira em algum lugar Aqui ele tem madeira Eu ainda vou utilizar os itens dele pra fazer minha plaquinha, né? Eu vou colocar aqui assim, ó Vou colocar aqui Calma, a gente pega aqui a plaquinha Vamos lá Roubado por cachorro Não, vamos pular aqui na altarinha Só não vai caber Por cachorro Um 337 E um coraçãozinho aqui Pra ele saber que fui eu É nóis, mano Valeu Eu ainda vou colocar o meu canal no YouTube aqui Pra ele ver, né? É youtube.com Barra cachorro 1337 C Um youtube.com.br Cachorro 1337C E não me pergunte por que esse C Mas enfim Roubamos aqui uma base Mostrei lá o meu negócio, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Deixa eu... Antes aqui na minha home mob trap E eu quero mostrar Calma aí, galera Eu quero mostrar aqui pra vocês Um negócio muito da hora Que foi isso daqui Não, calma aí Esse daqui eu não consigo pegar Caramba Onde eu posso guardar alguns itens? Tem uma calça bacana aqui, né? Um breaking Legal Tá, mas eu quero achar algum drop Que seja vazio Ou algum drop que eu possa colocar, né? Nenhum drop Isso daqui é interessante Porque com isso daqui Eu posso vender, né? Então eu vou pegar esses negócios aqui Barra loja Deixa eu vender aqui Esses ferros Tudo que eu posso estar vendendo Eu estou vendendo Por causa que eu estou com... Eu estou necessitando, né? Na verdade De bastante... Como eu posso dizer? De bastante dinheiro Eu estou com muito pouco Enfim Eu tenho aqui algumas coisas Eu vou colocar esses negócios aqui Só pra colocar mesmo, né? Porque eu não preciso mais disso E galera Eu quero mostrar aqui pra vocês Um novo projeto Mas eu tenho aqui uma barra home secreto Por quê? Porque eu estou fazendo isso daqui Aí você me pergunta Pô cachorro Mas o que é esse negócio aqui? É um negócio muito bonito Muito grande também, né? O pessoal vai achar rápido Hum, galera Eu te garanto que vai ter Muitas pessoas Acho que... Muitas pessoas não Acho que ninguém vai conseguir Achar esse negócio aqui Vocês vão... Vocês podem estar achando Estranhos Vocês podem estar desconfiados Achando que eu estou fazendo besteira Mas fica tranquilo Que isso daqui É um negócio super secreto Inclusive Apenas eu tenho o home aqui E aqui vai ser uma base Do meu clã Vai ser... É uma... É um projeto de base Do meu clã Inclusive vai ser Uma base Bem... Mas bem bonitinha Deixa eu inclusive Aqui Tampar esse teto, né? Porque esse teto aqui É algo que tem que ser tampado, né? Eu quero fazer algo muito bonitinho Eu quero fazer algo Todo... Todo lindinho, mano Eu quero fazer algo Todo lindinho Isso aqui é bom Porque com essas blaze powers Se não me engano Fazer porção de força, né? Então deixa eu lá Na minha home trap Home trap Não Como se não? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Hardcore Clans Se vocês deixarem um feedback Muito, mas muito bacana Nesse vídeo O próximo vídeo de Hardcore Clans Vai ser um vídeo meu E do meu time Destruindo um Nexus Sim, galera Se esse vídeo tiver um feedback bacana Próximo vídeo de Hardcore Clans Vai ser isso Eu e o meu clã Destruindo um Nexus Um vídeo muito, muito bacana Eu estou aqui no mundo Do torneio da sorte Porque o servidor acabou fechando Por algum motivo O qual eu não sei E se você não conhece Essa série de torneio da sorte Eu aconselho que você Passe aí nos últimos vídeos do canal Porque é uma série Muito, mas muito louca Envolvendo PVP e Lucky Block No último vídeo No caso Eu enfrentei o Neox Então passe lá no vídeo E quem você acha que ganhou? Eu ou o Neox? Então vai lá no vídeo e descubra Outra coisa que eu quero pedir Aqui pra vocês, galera É passarem em três canais Que são os canais Dos investidores do canal Que no caso é o Purple Ou o Gamal E o Bionic Esses três carinhas Me ajudaram a comprar uma fonte Há dois meses atrás E se não fossem eles Talvez nem o canal Tipo, nem vídeo O canal estaria tendo O canal estaria parado Por causa que sem a minha fonte Eu não teria como Estar gravando o vídeo Então muito obrigado aí Os três E eu peço que vocês Passem no canal dos malucos Aí na descrição Beleza? Mas é isso, galera Até o próximo vídeo Falou! Falou!